E hoje eu vou falar pra você de várias fragrâncias, 5 fragrâncias aqui florais. São florais muito versáteis que vocês podem usar em muitas ocasiões. Como ir trabalhar com uma roupa de alfaiataria, com blazer, você pode também usar com vestido solto e até em uma festa super chique de casamento. Então fica até o fim do vídeo pra vocês conhecerem essas fragrâncias maravilhosas que eu consigo 100% original com um dos melhores preços aqui do Brasil e até de Miami porque eu já fui em Miami comparar preço desse site e lá tava mais barato, gente, no site, tá? Que esse site é brasileiro. É o www.mperfumes. Eu vou deixar aqui embaixo na telinha pra vocês e o link na descrição do vídeo. E eu vou começar com o AFA, que é um perfume árabe que eles têm que foi lançado lá no site faz pouco tempo e lógico, né? Que perfumes árabes vocês sabem que eu amo. Só que esse árabe aqui, ele fixa menos. Ele fixou em torno de 4 até 5 horas na minha pele, mas é uma fragrância extraordinária que tem muitas flores na composição, aquelas flores bem delicadas que você pode ir em qualquer lugar e ficar chique. E em segundo lugar é o Femme da Hugo Boss, que é muito difícil achar essa fragrância aqui. Ela tem lírio na composição. É uma fragrância que tem muitas flores na composição. É muito chique, real. E fixa bastante na pele até 10 horas. E um dos meus favoritos da Paco Rabanne, que é o Olympia Blossom, que ele é rosado, gente. Ele é todo rosinha, tá vendo? Existem vários perfumes da Paco Rabanne. O Olympia principalmente, tá? Tem muitos, tem tipo Olympia Tradicional, Olympia Blossom. Tem vários Olympias que eu nem lembro o nome. Só que esse daqui é porque ele é um dos meus prediletos. Porque ele tem pimenta rosa na composição e muitas flores. Então ele é uma fragrância extremamente sensual. E dá pra você usar em lugares super chiques e no dia a dia também dá pra usar. Então ele é muito versátil. E o ídole da Lancome tem a junção que eu mais amo, que é a pimenta rosa junto com rosa. A rosa, ela deixa qualquer fragrância super chique. E ela sempre acaba predominando, sabe? Na fragrância. Ela acaba ficando mais em evidência. É muito legal vocês saberem disso, principalmente se você gosta do cheirinho da rosa. Então pode usar e abusar pra namorar. Pode usar e abusar no dia a dia pra tirar férias. E até em ocasiões super chiques, usem e abusem do ídole. Gente, ídole, assim, fixa mais de 10 horas na minha pele. Lancome principalmente. Tanto maquiagem da Lancome, quanto os perfumes da Lancome. Tipo, é muito surreal a qualidade. Eu amo de paixão. Até os cosméticos. Aquele Genefique lá é muito top. Só não comprei de novo porque tá meio caro, né? Tá, tipo, em torno de 800 reais lá fora também. Eu fui lá fora, tava em torno de, tipo, 500 reais. Tava, acho que 200 reais mais barato. Mas aquele serum da Genefique, gente, é sensacional. E o último, quinto perfume, é o coach. Só que não é o coach tradicional, tá, gente? Esse daqui, ele é o coach. Esse é meio rosadinho. Ele é o parfum, tá? Que tem vários outros coaches também. É uma marca de grife. Tem muitas bolsas que eu amo dessa marca. Que, inclusive, eu adquiri quando eu viajei pra fora. É uma marca de luxo que é muito acessível lá fora. E os perfumes também são sensacionais. Porque tem muitas flores. Por exemplo, tem o jasmin samba aqui que eu amo. E o patchouli na composição dessa fragrância. Fixa em torno de 6 até 10 horas na pele. Quem não conhece a linha de grife das bolsas, precisa conhecer. Gente do céu, é muito sensacional. E, tipo, as blogueiras que mais usa, tipo, bolsa de luxo ou roupas de luxo, usa coach. Porque, realmente, é uma marca muito conceituada lá fora. Eu queria muito agradecer você por ter ficado até o fim desse vídeo. Esses foram 5 perfumes, assim, muito versátiles que vocês podem usar e abusar no dia a dia. Em dias mais chiques. Pra vocês ficarem chiques aí, realmente, em todos os dias da sua vida. Eu queria muito agradecer você por ter ficado até aqui, ó. Um beijo, galerinha. Até a próxima.